Noteg de volta galera, hoje o Grêmio jogou contra o Juventude né, num jogo treino, venceu e eu vou falar pra vocês um pouquinho de como foi esse jogo e mostrar aí os melhores momentos, inclusive o golaço aí do Lien Garoto de 17 anos. E vamos ver como foi o Grêmio nesta partida, mas antes quero lembrar pra vocês aí que estamos fechadassos com nada mais nada menos que aposta ganha. Isso mesmo, curiosidade, aposta ganha, apostou no Noteg e vocês podem apostar lá na aposta ganha também. Por que Noteg? Por que na aposta ganha? Por que lá irmão? Vocês podem testar a plataforma, no link que está no comentário fixado, tu te cadastrando, eles já te dão 5 reais de bônus pra tu brincar, isso mesmo, pra tu brincar, ver se tu gosta e depois pode depositar ali e fazer mais joguinhos pra vocês fazerem aquela fezinha e ganhar uma graninha. Beleza? Então vai lá irmão, vai na aposta ganha, usa o link que está no comentário fixado que tu vai garantir aí o super bônus de boas-vindas. Bora ver então como foi o Grêmio hoje neste jogo treino contra o Juventude né, gurizada? Bora lá. Acho que é o Mila né, Mila? Boa. Enquanto vai rodando aí, gurizada, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a partida de hoje tá? Que aqui temos as informações aqui na tela pra vocês saberem como foi que o Grêmio entrou em campo hoje. O Grêmio entrou em campo no CT Luiz Carvalho contra o time do Juventude com Breno no gol, o Igor Serrote que é do sub-20, foi com o Gustavo Martins, Natan e o Reinaldo. Depois no meio de campo Mila, Lucas Silva, depois Everton Galdinos, Natanzinho e Vina. Então esse é o time titular do Grêmio que entrou aí nessa partida contra o Juventude. E apesar de algumas chances criadas que nem vocês estão vendo aí na tela, terminou 0x0 o primeiro tempo. O primeiro tempo ficou zerado, ali uma baita defesa do Breno inclusive. Aí na etapa final né, lá no segundo tempo, o Renato mudou né, o time. Entrou o Adriel no gol, entrou o Wesley, o Wesley Costa na lateral esquerda, o Natan e o Vieire formaram a dupla de zagueiros com Gustavo Martins e o Ronald. Isso aí, Gustavo Martins e o Ronald atuando como volantes. A zaga ficou Natan e Vieire e volantes Gustavo Martins e Ronald. E os jovens Natan, Fernandes e Lian entraram no ataque e também o centroavante André Henrique. E aí, gurizada, aí que o jogo deu uma mudada. Aí que o jogo deu uma mudada e o Grêmio começou a atacar mais, deu mais velocidade. E depois aí vocês vão ver o gol que o Grêmio fez numa jogada rápida. Olha isso, a jogada rápida, eu acho que é até agora o momento do gol. É aí ó, muito rápido. Já lançou ali, acho que foi aqui o Natan, acho que é o Natan Fernandes. Não, não é agora o gol, é depois. Olha aí o Natan de novo, olha isso. Cara, esse Natan Fernandes a gente vai ouvir falar muito bem dele cara, com certeza. Olha aí a jogada rápida aí ó. Já lançou no Natan de novo, já foi o Natan. E passou e pum, Lian. Acho que era o Natan ali cara. Se não, foi o Natan, se não, acho que era o Wesley Costa e depois o Natan. Enfim, podem me corrigir aí, acho que ali o passe foi do Natan Fernandes. E antes ali eu acho que foi o Wesley Costa, gurizada. É isso mesmo, olha o Natan, olha esse lance do Natan. Natan Fernandes, que loucura cara. Vamos lá de novo, vamos ver de novo esse lance. Que foi um lance bizarro de tão bonito mano. Natan Fernandes é liso demais, olha isso cara. Que guri que joga bola esse aí mano. É que o Wesley Costa, acho que ele cortou o cabelo irmão, por isso que eu tô confundindo. Porque como eu acho que ele foi relacionado pro time profissional, eu acho que ele acabou tendo o cabelo raspado. Mas então é isso gurizada, esse aí foi o joguinho treino de hoje. O que vocês acharam? Claro, é um jogo treino, não dá pra falar demais sobre um jogo treino. Mas dá pra gente ver que o Renato está apostando bastante na base, dando mais oportunidades. E o Adriel, né gurizada? E o Adriel que não tá arquivado não, hein? Não tá arquivado não, o Renato vai utilizar Adriel, hein? Vai utilizar em breve o Adriel. Na verdade ele é o reserva direto, né? É o grândula vacilar, o Adriel o vapo, o vapo. Tamo junto gurizada? Então é isso aí, deixa o like, te inscreve no canal e vai na aposta ganha, link no comentário fixado. Te cadastra por lá, ajuda o Noteg aqui, te ajuda e faz sua fézinha por lá. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Fui! Fui!